Hoje estamos como apresentadores, eu e a minha esposa, a Ana Bela, e o meu nome é Ricardo. Mas parece que não está partilhado a minha esposa, espera lá, vamos ter aqui um... Ah, ok, já percebi, eu e os diretos, ok, os diretos gostam de mim, já percebi, agora é deste lado, tens que aceitar ali também, a ver se é desta, agora sim, agora é que é, ok, agora estamos, agora está no sítio, agora está. Agora é que é, obrigado pela paciência, de novo, estava a dizer então que o meu nome é Ricardo, aqui ao lado eu tenho a minha esposa, e nós já somos membros da Academia LR há bastante tempo, e também pertencemos à empresa já há um bom tempo também. Estamos contentes de estar aqui, e hoje vamos contar um pouco não só da nossa experiência, mas também o do porquê é que nós estamos aqui nesta empresa, porquê é que estamos a fazer a LR Health & Beauty também. Nós somos uma grande equipa, como podem ver na imagem também, e aqui, pronto, não há segredos, e hoje queremos que, pronto, vocês estejam aqui, mas de uma forma diferente, que abra uma mente porque realmente o network marketing é algo diferente daquilo que estão acostumados a ouvir, não é? Portanto, tudo pode parecer estranho, mas na verdade não é, é algo que já existe há bastante tempo. Diz-me a linha. Pronto, ok. Quando quiseres, interrompa a vontade, porque é para isso que estamos aqui hoje. Isto hoje vai ser em modo de entrevista quase, vamos ver. Então, porquê unir-se à LR Health & Beauty? Cada um tem os seus motivos, ok? Para muitos é o dinheiro, para outros é a questão da saúde também, e se a minha esposa se quiser pronunciar, portanto, porquê é que ela está aqui, o que é que ela teria até aqui, ela pode fazê-lo. Eu gosto imenso da parte da cosmética, das máquinas, da maquiagem, a parte também da saúde, que é espetacular, porque ajudou imenso a nossa família no aspecto do meu filho, e muitas outras coisas, ter contato com amigos, é enorme. Exatamente. E pronto, e vamos saber mais sobre qual é a oportunidade que está por detrás desta grande empresa também. Vamos avançar agora. Bom, aqui estamos a ver a empresa, e a mim, pessoalmente, uma das coisas que me atrio mais nesta empresa, é que ela não é nova, e nós sabemos que neste mundo, uma empresa que tenha menos de 5 anos, não será elegível, por assim dizer, mas 35 anos, no caso, já vai a caminho de 36, daqui a nada, é muito, é muito tempo, e isso dá-nos confiança, inspira-nos bastante também. Como a minha esposa mencionou também, há muitos produtos, uma das coisas que eu mais gostei de saber que há na empresa, é que não é preciso vender, porque não é das coisas que eu mais gosto de fazer, de vender, portanto, ela é ideal para quem não gosta de vender, mas há uma coisa que sim, ela oferece a qualquer pessoa, a mim e a qualquer pessoa que esteja aqui presente e que faça parte dela, que é, portanto, poder vender outro tipo de coisas, que é vender a liberdade financeira, que é uma coisa que não vamos falar hoje em detalhe, mas é, digamos, um privilégio que poucas pessoas têm e que se calhar está baseado na própria questão do tempo, não é? Porque tempo é dinheiro também. Mas, portanto, poder vender a liberdade financeira é das coisas que mais me atraem nesta empresa e é aquilo que nós procuramos também aqui. Vamos avançar também. Vimos aqui algumas informações anteriores, volta atrás, peço desculpa, portanto, alguns dados mais sobre a empresa, estes 700 produtos, que são muitos produtos, não é? Vejam bem, 1.200 empregados, 300 milhões de euros de faturação, portanto, em 30 países e ainda abrir Portugal também, porque é um país por explorar ainda, no final. E uma coisa que também gosto imenso da LR é que os produtos são certificados com altíssima qualidade. Exatamente, exatamente. Vimos aqui que o negócio está baseado na recomendação, não é? Portanto, quando olhamos para aqui pensamos, mas o que é isto, afinal? Bem, é uma coisa que nós andamos a fazer toda a nossa vida, mas que nunca fomos recompensados, por assim dizer, não é? Quem é que já não recomendou um livro, uma máquina, um carro, outra coisa qualquer, um restaurante, não é? Mas o que é que aconteceu depois disso? Nada, simplesmente nada, não é? O dono desse espaço, do local, que estava a explorar esse local, nunca nos comunicou ou confundou a dizer, olha, obrigado por enviados aqui mais um cliente, vamos te recompensar, seja lá com a quantidade que for. Não, isso não acontece, mas é nesta base que funciona a LR, simplesmente porque recomendamos que outras pessoas utilizem os produtos, então a LR vai-nos recompensar de forma bem grande até. E, portanto, vemos aqui também mais informações que diz que não há obrigações e sem cotas de nenhum tipo. Portanto, não há obrigações mensais, não temos que nos preocupar no final do ano, renovar coisas e sei lá o que mais, atrapalhadas, não é? Também ganhamos com o nosso próprio consumo. Exatamente, exatamente. A LR paga-nos pelo nosso próprio consumo, como a Bela disse, ou seja, quem é que nos paga por consumir? E isso é uma coisa que nós vamos ver, não é? Aliás, posso adiantar até que, além das nossas comissões que vamos ver aqui, a LR pode-nos pagar até 21% dos nossos próprios consumos, o que é super interessante, não é? Bem, aqui há um crescimento grande, como podem ver aqui. 30% não é para qualquer negócio, nem todos os negócios podem afirmar que durante o Covid cresceram nesta escala. 30% é muito, não é? Mas foi isso que aconteceu. A nossa equipa é uma equipa de empreendedores, está muito bem preparada e está preparada até mesmo para o confinamento e o que vier aí. Portanto, ela vai continuar sempre a crescer também. Bom, aqui temos a informação sem limite. A palavra sem limite diz muito, sobretudo para quem trabalha e é empregado, por exemplo, não é? O que é que acontece? É frustrante, para quem é empregado, pensar que daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 anos, provavelmente vai manter o posto e não vai poder subir nunca. Por muito que ele trabalhe e por bom empregado que seja, é tudo aquilo que ele vai ter. É umas palmadinhas nas costas do patrão a dizer muito obrigado pela tua fila ligada, pela tua leorada, continuares aqui, mas vai estar sempre a fazer o mesmo, a ganhar o mesmo. A LR oferece mais. A LR oferece a possibilidade de todos os meses e, cada ano que passa, podermos ir crescendo o nosso cheque, o nosso ordenado, o nosso lucro mensal, ou que chamemos o que quisermos, o nosso ordenado, enfim. Então, é essa a possibilidade que dá. E também, sem investimento. Porque se formos a ver depois o que é necessário fazer aqui no final de contas, vamos ver, realmente não se pode considerar investimento, porque é algo que nós fazemos obrigatoriamente todas as semanas e o melhor de tudo é irredável. Eu tenho dois filhos, por exemplo, e a minha esposa também, e agrada-me saber que se daqui a muitos, muitos anos, que eu sei lá que seja para muito tarde, se eu vier a falecer, tudo aquilo que eu fizer agora, todos os clientes que eu convidar para que consumam, reparem, todos os clientes que eu vou recomendar para esta empresa, tudo aquilo que eles vão faturar, vai haver sempre uma comissão que a minha família e os meus filhos vão estar sempre a receber. Portanto, esse é o segredo do negócio. Portanto, é heredável também, isso é muito grande, não é? E também isto é uma pré-reforma, porque hoje a gente ouve dizer que se aqui é para 2023 ou mais, que as reformas não vão haver, e nós com a ELR não estamos preocupados com isso, porque além do consumo, é uma coisa que está sempre em expansão. Exatamente. Muito bem, Bel. É isso aí. E desde casa, não é? Onde é que nós estamos agora? Em casa, não é? E, aliás, praticamente 90% do tempo em casa e com quase nenhuma necessidade de sair da rua, porque hoje em dia as coisas funcionam dessa forma. Tudo é possível fazer remotamente, até porque o grande negócio, neste negócio, é que a logística, tudo aquilo que é feito numa empresa normal, sei lá, para quem sabe o quê, desde andar aí na rua com um carro carregado, não é? Passar guias de transporte e faturas e, sei lá, etiquetar produtos, embalar e não sei o quê, entregues e, enfim, toda essa logística é feita pela empresa. Nós podemos fazer o nosso trabalho, não só a partir ou desde casa, mas também onde quer que nós queiramos. Porque, o que é que eu preciso? Eu preciso de um telemóvel, que não tem que ser um tubo de gama, qualquer telemóvel serve. Preciso de internet, provavelmente, porque vai dar jeito, é claro, não é? Mas, basicamente, o telefone é quase que o suficiente. Se tivermos a internet, tanto melhor, e um tablet ou outro dispositivo eletrônico qualquer, ainda vai ajudar muito mais no nosso negócio também. Bom, depois temos aqui os carros de empresa. Portanto, esta é a empresa dos carros. As pessoas falam muito nisso e é verdade. Na verdade, a nossa equipa, a Academia, a LR, já entregou mais de 95 carros. Portanto, isso é um número muito grande. O carro é uma realidade, é um benefício que a empresa dá, porque a empresa valoriza o nosso trabalho e não é assim tão complicado lá chegar. É uma questão de tempo e persistência e manter o foco. E acabamos por ter esse bendito carro. Porquê bendito? Vamos ver. Porque quando nos entrega um carro, que não é um carro qualquer, é um carro de alta gama, há muitos mais privilégios na frente desse carro, como nós vamos ver. Mas já lá vamos chegar a essa parte também. Aqui resume tudo aquilo que a empresa nos oferece. Além dos 700 produtos de máxima qualidade, temos por trás certificação, que a minha esposa falou ao bocado, e podemos ver aqui algumas delas. Portanto, os produtos, vamos aqui ajudar com a bolinha, talvez. Os produtos não são testados em animais. Portanto, para quem é amante dos animais, vai gostar de saber isso. Temos aqui o VKPE, que é parte da cosmética, da perfumaria, portanto que é o mesmo que dizer que estamos ao nível da Lancome, a Chanel, a Dior, a Chiché, a Estée Lauder e tantas outras grandes empresas que há da perfumaria, conhecidas mundialmente. Só que a diferença é que a ALR é a única empresa do mundo de venda direta que tem este selo de alta cosmética. Portanto, estamos a um grande nível também. Já para não esquecer de dizer que os nossos perfumes têm mais óleos essenciais do que a média daquilo que se encontra no mercado. A Dermatesta oferece-nos a garantia de que não vai haver qualquer tipo de problema do produto em contato com a pele. Made in Germany foi uma das coisas que a mim atraiu e trouxe a empresa também, porque eu sei que os animais são muito sérios com respeito a produtos naturais. Este selo verde que vemos aqui, Conselho Internacional de Oliveira, é super importante, porque ele otorga a qualidade do produto, desde o corte até o vazamento, digamos assim. E a ALR é campeã mundial, portanto, de selos de qualidade atribuídos por este instituto, por exemplo. Isso é super importante. E o que eu mais gosto é o do Instituto Fresenius. Porque quando eu estava com o meu filho nos hospitais, várias vezes, e via muitas caixas a correr por lá, especialmente quando ia à farmácia do hospital, que era obrigada a isso, via este símbolo. E na altura não fazia uma grande coisa, achava que era um símbolo normal. Mas agora vejo que a empresa tem produto hospitalar. A Fresenius destaca-se na parte da alimentação, que as crianças muitas das vezes não podem tomar por via normal, tem que ser através da parte venosa. Por isso temos um selo de altíssima qualidade nos nossos produtos. Exatamente. Além dos próprios soros e diálogos que ela controla por toda a Europa. Portanto, temos qualidade hospitalar. E sabemos também do Infarmed, que também está aqui, a dar força a muitos produtos, se não todos, são registrados lá também. Os principais em especial. A Lei Vera, vamos ver à frente, que é de uma qualidade extremamente boa, porque são de cultivos próprios, ecológicos. Mas essa informação aparece já toda à frente também. E portanto, não faltam selos de qualidade, e estes 35 anos com grandes testemunhos ainda a dar mais crédito aos produtos. Bem, este é um setor do futuro e de grande crescimento. Vemos aqui que a faturação da venda direta que é feita a nível mundial é enorme. Falamos de um bilhão de euros no mundo. E o cuidado corporal, a beleza e a saúde e a nutrição são das coisas que mais se primam hoje em dia. Vejam, por exemplo, o que está a acontecer agora a nível mundial, a nível do Instagram e o TikTok. Qual é a figura que mais vemos com frequência? São pessoas, homens e mulheres, a verem-se, a olharem-se e a mostrarem-se a sua beleza corporal, a sua exuberância. Por quê? Porque elas dão valor à saúde e à beleza, portanto, e o saúde e o bem-estar. E é tudo isso que a LR oferece. Portanto, a LR cobre todas essas necessidades. Como tinha dito há pouco, a LR é especialista em aloe vera, também especialista em perfumes, porque ela é perfumista desde o início, mas sobretudo em aloe vera. Temos aqui a planta de produção mais moderna e a maior, também da Europa. Sabemos que foram investidos lá há mais de 18, não é? São 10 milhões de euros em 2018, se não estou em erro. De fortuna, num espaço de 4 mil metros quadrados. Eles têm, como disse, plantações próprias da aloe vera, portanto, ecológico, no México e sem uso de pesticidas. E temos a maior variedade mundial certificada, portanto, como tinha dito um bocado, não é? Portanto, somos campeões mundiais em selos de qualidade do Conselho Internacional da Aloe vera. Portanto, fortes motivos para querermos nesta empresa. E também, como já fomos há um bocado, já se falou um bocado, então na nutrição também temos, somos especialistas, não é? E estamos creditados pelo Instituto de Fresinos, que já explicámos também, e como vemos aqui, a empresa cobre uma multidão de problemas de saúde. Desde problemas a nível intestinal, de ossos, e lembrem-se que qualquer coisa vai haver uma solução, certamente, porque bem que a gama é completíssima. Eu costumo dizer que da cabeça aos pés. E para toda a família. Exatamente, também. Ou para todas as fases da vida, e até mesmo para todas as estações do ano, cada vez que entramos numa nova estação, por exemplo, agora estamos na entrada do inverno, já pelo outono, que é quando os vírus e bactérias se instalam, portanto, vamos nos cuidar. Temos aí o cistos. O cistos também, que é um produto fantástico também. Há grandes produtos, o colostro também, que provavelmente vão aparecer mais aí à frente. Aqui, em relação às máquinas. Faltam hoje aqui a nossa especialista em máquinas, mas estas máquinas, estas que vemos aqui à direita, os dispositivos azeite, eles produzem calor, frio e vibração. Com estas três coisas, eles conseguem fazer com que os produtos penetrem mais profundamente, que façam uma boa atuação, e já para não falar, claro, elas não funcionam sozinhos, eles têm ali um conjunto de produtos de alta gama também, para fazer a sua atuação. Mas realmente, estas máquinas são fabulosas, sabe-se que elas são capazes de fazer uma limpeza mais profunda e mais eficaz, pelo menos 10 vezes mais eficaz, do que fazer uma simples limpeza à mão, portanto, sem magoada para elas, elas são muito sensíveis nisso. E temos aqui todos os outros selos anteriores que nós já falámos. Se a Isabela quer falar alguma coisa da cosmética... Eu gosto imenso da parte da cama da Silva, não está aqui, mas é uma gama que eu gosto imenso, porque é para cuidados especiais. E é da parte aqui de rosto, gosto imenso da Nanogold. A Nanogold ou a Trássima Platina também é muito boa. Com partículas de euro, portanto, não é só gold, é mesmo partículas de euro. Que é excelente, não leva o nome, leva mesmo partículas de euro, não é? Exatamente. Avançando, temos três formas de ganhar, e é para isso que estamos aqui hoje, não é? Portanto, saber como é que podemos ganhar dinheiro. Desde o início estamos a dizer que aqui nós temos várias opções, uma delas é unicamente usar os produtos, e aí já estamos a ganhar, porque poupar a ganhar. Porquê? Porque se nós pudermos comprar os produtos diretamente da fábrica, portanto, vai nos ser muito mais barato, vamos ver que entre 40% e 60% mais barato, e poupar a ganhar. Portanto, essa é uma das formas. A poupança, já começamos por aí também, não é? Até porque, e sim, até porque nós tínhamos dito já há pouco que a LR paga-nos pelo nosso próprio consumo, não é? O que é interessante. A seguir temos a venda, para quem gosta, não é? Eu pessoalmente não gosto, mas admito que a margem é muito boa. Estamos a falar de 40% a 60% também, ou mais. Porquê é que dizemos ou mais? Porque, frequentemente, a LR faz grandes ofertas, ela faz ofertas muito fortes, exemplo, quantas das vezes já apareceu, por exemplo, na compra de dois perfumes, um terceiro perfume. Ora, este terceiro perfume é 100%, portanto, isso é excelente, não é? Temos esse 100% e ainda mais a nossa margem de lucro, é fantástico. E, por fim, para quem quer fazer carreira, é possível, não é? Há muitas famílias que vivem disto já e que estão contentes com aquilo que ganham, estão contentes com os objetivos que elas se propuseram a atingir e fortes motivos também, portanto, um deles, por exemplo, é o incentivo que a empresa dá, que é o carro, não é? Vamos perceber que o carro é um acessório importante também, não é? Vamos já ver isso a seguir também. Portanto, em termos de poupança, falamos aqui de 40% a 60%, podemos ter a nossa própria loja em casa, para quem quer consumir apenas, é fantástico, pega no telefone, no telemóvel, ou o que for, e num dispositivo eletrónico, e entra ali dentro e rapidamente faz o seu pedido, de forma cómoda pela internet, e de pressa em 48 horas. É mesmo para o telefone? Para o telefone. Também, exato. Em 48 horas, os cintos te entregam, eles são impecáveis na entrega, mandam-nos uma mensagem, avisado a entrega, portanto, muito, muito bom o serviço. Mais, mais coisas. Portanto, na venda, já falamos também, 40 a 60%, ou mais, dependendo das ofertas que a empresa vai fazer, mas reparem na pergunta outra vez. Alguma vez te pagaram por comprar produtos que vais vender? E não é só pelos produtos que vamos vender, pelos que vamos consumir também. É essa faceta que é interessante também, não é? E além disso, a LR vai-nos pagar bonificações pelas compras que nós fazemos, ou seja, pelo nosso próprio consumo, podemos ganhar até 21%. E 21% sobre o nosso próprio consumo pode significar muito mesmo, muito. Um dia desses falamos em números para verem também. Bom, queremos recomendar melhor. E quanto é que a LR nos pode pagar? É a pergunta que muitos fazem também. Aqui está a resposta. Portanto, podemos ganhar até 43,7%, sem limite de largura, nem de profundidade. O que é isto? Então vamos perceber agora como é que funciona uma rede, não é? Isso é importante perceber também. Como é que funciona uma rede? Temos aqui esta figura, que pode ser a pessoa que te convidou, ou sei lá, não sei os nomes das pessoas que estarão a ver agora, mas esta pessoa que está aqui, ela foi convidada hoje, e ela decide hoje entrar. Ela vai falar provavelmente com uma das pessoas que a convidou, portanto, fala com a pessoa que te convidou, e pede-lhe a chave para entrar aqui dentro. E agora ela começa a usar os produtos, começa a comprá-los diretamente da fábrica, vai gostar e vai fazer o que toda boa gente faz, que é a recomendar. Portanto, passa a recomendar, imagina, por exemplo, a 5 pessoas. Poderiam ser 50, 500 ou 5 mil, não importa. É as que nós quisermos. E reparem aí a largura a crescer, não é? Como as raízes de uma árvore. Com o seu tempo, essas pessoas a quem nós convidamos, ou recomendamos, elas farão o mesmo, porque forçosamente, quando nós temos algo bom em mãos, nós partilhamos sempre. E aí começa-se a formar uma rede, e obviamente, vamos chamar uma organização, um conjunto de faturação, que vai ser obviamente muito maior do que se nós estivéssemos sozinhos a consumir. Mas, dessa pessoa que está aí no início, e todas as que estão aí, dessa organização, esse conjunto, esse bolo, há uma boa fatia para nós. Exemplo, quando a pessoa que está no início, juntamente com toda aquela equipa que ela formou, fazem uma faturação no valor de 2 mil euros, a empresa vai pagar 250 euros. Quando ela atingir mais tarde os 4 mil euros de faturação, porque a rede começa a crescer cada vez mais, vai ganhar 500 euros. E dizemos que crescer porquê? Porque é evidente, a empresa vai enviar catálogo físico todos os meses, acho que temos aqui uma mão. Portanto, vai enviar um catálogo físico todos os meses, e, além do catálogo, a ver se eu consigo por aqui, vamos tentar aqui fazer uma... Está difícil. Ok, cheguei lá. Este é o catálogo de outubro, por exemplo. A LR tem um catálogo geral, portanto, e do geral, que são os tais 700 produtos, ela retira uns 50 ou 100 ou mais, às vezes, e vai-os promocionar aqui. E vai enviar este catálogo a todos os parceiros, ou aos clientes, se lhe quisermos chamar assim também. Portanto, se quisermos chamar clientes também podemos. E a empresa faz, portanto, formações contínuas. Também vai haver formação de algum médico, de alguma área, que vai explicar uma área específica de algum problema, e vai prestar ou apresentar soluções também. Portanto, isso vai cativar as pessoas também. Depois, acabamos por fazer uma subida na faturação, com tempo, esforço e educação. Isto não acontece do dia para a noite, é claro. Se não houver trabalho, é claro que não há nada também. Estaremos a mentir se assim fosse. Mas o caso é que, ao chegar aos 6 mil euros de faturação, é interessante, aparece um carro, não é? Estes 6 mil euros equivaliam, mais ou menos, a umas 120 famílias a comprar 50 euros de produto. Reparem bem, para não pagar portos, não é? O caso é que nós teríamos aqui já mil euros, o que é um ordenado belíssimo em Portugal, e um carro, que ainda significa mais dinheiro. Porquê? Porque só vamos pôr combustível, os pneus, as revisões e o seguro, aliás, tudo isso implica dinheiro, não é? Alguma varia possível que haja, tudo isso é a empresa pobre. Isso é dinheiro que nós também poupamos e que podemos ficar em vantagens também por causa disso. Bom, isto é apenas o princípio. Portanto, não fica por aqui. Nós podemos ver aqui algumas das margens de lucro que as pessoas podem ganhar no início da carreira, por exemplo, no júnior manager, por exemplo, e por aí acima. Há pessoas que já passaram para outro lado até, e aqui estão os carros por trás também. Depois, lembramos de novo que não há limite e é irritável. Portanto, nós podemos pôr aquilo que nós fizermos e todo o trabalho que nós fizermos não vai ficar perdido no tempo, porque nós vamos poder deixar para nós, ou aliás, para a nossa família. Isso é muito importante. E aqui vemos alguns dos bônus atuais, anuais, aliás, que são entregues. Eu estive presente num deles, presente na entrega de um deles, mas o interessante é que, reparem que estes valores que estamos aqui a ver, por exemplo, o que está aqui no canto superior à direita, que é o Alfredo, é o nosso líder, é o que está aqui um pouco mais de tempo que nós. Este valor que ele recebeu não tem nada a ver, vamos fazer a capiada, não tem nada a ver com o 13º, por exemplo, não tem nada a ver. Ele já recebeu os 40, 60 dele, mais as comissões do grupo, dos seus próprios consumos, e agora ainda mais este bônus. Por quê? Porque a ADR tem muitos bônus porque valoriza o nosso trabalho. E, portanto, isto são valores reais de pessoas que começaram do zero e que com dedicação e esforço chegaram lá. Estas histórias, se quiserem conhecer de perto, podem falar conosco, e conto-vos pessoalmente como é que aconteceu em cada casa. Portanto, ao entrar nesta carreira, não vais estar sozinho, vais ter a melhor ajuda, vais formar parte de uma equipa de formadores. Portanto, e disse bem, formadores, porque temos aqui pessoas de todas as rodas, digam qualquer coisa, em qualquer área, e vamos nos poder especializar nela. Aqueles dias, fiquei a saber que até temos uma especialista, acho que é etólogo, se chama assim, então, uma especialista em polímpicos, aqueles grandes, os lobos, não é? Animais exóticos. A quantidade de coisas exóticos, não é? Até isso temos aqui na equipa, e foi-nos dada a formação para usarmos os produtos, aliás, nos animais, porque também dá para usar os produtos dos animais, o que é fantástico. Portanto, vai haver dúvidas, vai haver respostas sempre, não é? Portanto, não vai faltar ajuda aqui na equipa. Nós queremos que faças parte, que é o que ele diz, faltas tu, e estamos quase a terminar aqui. Acabamos de lançar uma nova ferramenta, entre muitas que nós temos, acabamos de falar nela ainda um bocado, antes de começar a reunião. Portanto, tem uma ferramenta que vai facilitar imenso o trabalho das pessoas, porque é um sistema de páginas, vamos dizer assim, que são fáceis de duplicar, praticamente sem ter conhecimentos nhanhos, aquilo vai quase que funcionar um pouco de forma automática, vai haver uma pessoa a fazer para todas, vamos partilhar esta página na equipa, vai ser espetacular, e vai haver muitas novidades para ir a rolar depois. O que é que é preciso fazer para começar? Que é uma coisa que às vezes esquecemos de falar. Uma coisa muito simples. Um simples, portanto, uma simples compra, que foi aquilo que eu disse, é algo que nós gastamos, todas as semanas gastamos dinheiro no nosso supermercado, porque não entrar na minha própria loja, comprar os produtos que eu necessito, produtos para uso pessoal, por exemplo, está aqui, sei lá, o Tera Mulsão, que penso que o nosso especialista está para ir ao Romano, se quiser se pronunciar, o Romano fica à vontade, se quiseres falar um bocadinho sobre o Tera Mulsão, ele está aqui presente neste conjunto, estou a vê-lo aqui no centro, e queres dar uma palavrinha aí, Romano, sobre o Tera Mulsão, fechou? Sim, sim. Obrigado. Como sabem, sou massagista, e utilizo muito os produtos de alívio lá no meu gabinete, especialmente o Tera Mulsão e o MSM, em que eu passo os clientes, quando eles têm casos de contraturas muito complicadas, ligamentos muito ao vendidos, eu passo o Tera Mulsão e aquilo dá um baixamento bem profundo, e a pessoa fica sem tensão, e me massajo, e tiro-os do mal que ela tem, e sem problema nenhum. Se a gente utilizar aquilo três vezes ao dia, então, se a pessoa tiver o problema mal e tiver em casa o produto, se utilizar três vezes ao dia, certamente o problema resolve-se. Exatamente. E reparem que estamos a falar de um produto que, pronto, dá para ver, eu acho que tem 100 mil litros e qualquer coisa, 150, assim, aproximadamente, não é? De toda maneira, assim, eu sei que este produto custa a volta de 17,90 euros, ou qualquer coisa assim, reparem, só este produto do centro, o que é que ele oferece lá no início? Todos estes produtos por 50 euros, e melhor ainda, não se paga aportes. Portanto, isto não é dinheiro, não é investimento que se chama sequer, e é por aqui que se pode começar o negócio, porque nós vamos usar, vamos gostar, e vamos querer recomendar, e aí começa, a criar-se uma organização. Também se pode ver a página dos testemunhos. Também se pode lá verificar essa parte, exatamente. Portanto, é como aqui diz, milhares de famílias que estão a consegui-lo, e quando dizemos milhares, não exageramos, são dezenas de milhares, na verdade, porque na nossa equipa, pelo menos, estão 45 de pessoas, e que de certeza que milhares delas, que estão muito felizes, seja pelo consumo de produto, porque melhoraram o aspecto de saúde, e porque conseguiam, se calhar, aquilo extra que necessitavam. Isso é uma situação, cada um deve definir aquilo que quer, mas é possível. Portanto, fala com a pessoa que te convidou, que é o que está aqui, é o convite que deixamos a fazer. Queremos de novo agradecer a participação de todos aqui, e que teremos sempre novidades. Portanto, em breve, vamos mesmo falar até mais sobre a aromaterapia, que é um dos temas que agora está na baila, não é? Eu, por acaso, até tenho aqui um aparelho, portanto, vou dispensar a publicidade, acho que dá para ver assim. Vamos falar sobre este aparelhinho, e também sobre o que está a cair entre olhos essenciais. É um tema super interessante, e breve, breve, penso que é já no dia 12, se não se não erra, no dia 12 vamos lançar ao ar aí mais informação, e estamos a preparar uma novidade para todos. Portanto, olhem bem para as imagens, qualidade do produto, satisfação desta senhora, ela está feliz. Temos uma equipa de pessoas sãs, reparem bem a qualidade, a cara da alegria das pessoas. Temos pessoas sãs aqui dentro, nós nos cuidamos, e portanto, queremos que outras pessoas também se possam sentir melhor. LR é uma grande empresa, portanto, vocês podem fazer parte dela. Na minha parte, está tudo dito, não sei se a Belinha quer acrescentar alguma coisa. Não, apenas que falem com quem vos indicou. Exatamente. Vou sair aqui da tela agora, e vou... entrar até aqui atrás, que estão umas pessoas presentes. Portanto, se alguém daqui quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, não sei se temos alguém em linha neste momento. Se não, vamos dar por determinada. Quero agradecer a presença de todos e a participação, ok? Tenham uma noite toda descansada, e espero ver-vos em breve, ok? Que assim seja. Portanto, um abraço, fiquem bem, até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.